Estamos no Recôncavo da Bahia, em mais um voo aqui no nosso canal. E dessa vez vamos conhecer um pouco sobre o rio Paraguaçu e a cidade histórica de Cachoeira. E nem pense em mudar de canal. Aqui é o VDS e nesse espaço aqui falando sobre fotografias, vídeos, vendas de imagem pela internet e um rebanho de coisa. E eu sou o Joa Souza, sou fotógrafo e eu produzo fotografias e vídeos para serem vendidos em bancos de imagem. E para você acompanhar tudo o que se passa por aqui, acho melhor você se inscrever nesse canal e também ativar o sininho das notificações. E não esquece de sapecar o like no vídeo. Mas o negócio é o seguinte, estamos passando aqui sobre as águas do rio Paraguaçu e ali em frente está a ponte Dom Pedro II. Essa obra faz a ligação entre as cidades de Cachoeira e São Félix. A ponte foi inaugurada em 1885. Seu lastro é de ferro e madeira importados da Inglaterra e mede 365 metros de comprimento e 9 metros de largura. Ela faz a travessia de pedestres, veículos e também utilizado pelo transporte ferroviário. Peço muita paciência nesse voo porque vou detalhar um pouco desse rio e também falar da histórica cidade de Cachoeira. Então já vai deixando o like no vídeo e sapeca com força mesmo para ajudar nosso canal e não custa nada para você e faz toda a diferença para quem é criador de conteúdo aqui do YouTube. E o rio Paraguaçu é o maior rio da Bahia. Como se diz aqui na nossa terra, é nascido e criado em terras da Bahia. Sua nascente é no município de Barra do Estiva, na região da Chapada da Mantina. E percorre 600 quilômetros até chegar à Bahia de Todos os Santos, entre os municípios de Maragogipe e Salbara. Aqui na região da Cachoeira, essa parte do rio é navegável até a Bahia de Todos os Santos. É perfeito para escoar as mercadorias do Recôncavo até Salvador. Principalmente pelo Salveiro, uma das mais lindas embarcações que transitam nessa região. É uma pena que hoje não tenha nenhuma para a gente mostrar aqui no vídeo. E esse rio tem uma importância muito maior para a região metropolitana de Salvador. À frente está a barragem Pedra do Cavalo. Essa barragem tem a finalidade de gerar energia elétrica através da usina hidrelétrica de Pedra do Cavalo e também fornecer 60% da água potável para a população de Salvador e os municípios da região metropolitana. Então você já sabe o quanto é a importância desse rio para nós baianos. E viva o Paraguaçu e viva as suas águas! E do outro lado fica a cidade de São Félix, que segundo dados do IBGE, tem 14.784 habitantes. Mas não vamos falar muito de São Félix. Vou deixar para detalhar melhor em outro vídeo. E o nosso objetivo é a cidade histórica de Cachoeira, que segundo dados do IBGE, sua população é de 33.659 habitantes. Sua área é de 395 km² e fica a cerca de 120 km distante da capital. Cachoeira é uma das cidades baianas que mais preservam a sua identidade cultural e histórica. E é fácil de perceber por conta da arquitetura e estilo colonial dos casarões e de suas igrejas. Ela recebeu o nome de Cidade Monumento Nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e também é conhecida como Cidade Heróica, por conta da sua participação nas lutas pela independência do Brasil. Aqui nessa região, que era conhecida como Vila Nossa Senhora do Rosário do Porto de Cachoeira, que no dia 25 de julho de 1822, portugueses e brasileiros se enfrentaram em um conflito de três dias, marcando os primeiros passos para a independência do Brasil aqui na Bahia. Durante os séculos 18 e 19, seu porto era utilizado para escoamento de grande parte da produção agrícola do recôncavo baiano, principalmente açúcar e fumo. E diga-se de passagem, essa produção era a base de trabalho escravos. Homens e mulheres negras foram capturados na África e trazidos para cá para serem vendidos como se fossem mercadorias. É triste essa página da nossa história, mas é realidade. Por conta da presença de afrodescendentes nessa região, essa cidade possui inúmeros terreiros de religiões de matriz africana, como Candomblé e Umbanda. Deixa eu só perguntar uma coisa para você. Você já conhece essa cidade? E de qual cidade você está assistindo nossos vídeos? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber disso, viu? Aqui se destacam muitos movimentos culturais e religiosos, como a Irmandade da Boa Morte, que é uma confraria religiosa afro-católica, constituída apenas por mulheres negras e fundada no início do século XIX, que tinha como objetivo dar alforria aos inúmeros escravos. O grupo continua com a missão social, mas dedicada principalmente à educação. E você que é de cachoeira, deixa aí nos comentários o vídeo, que eu quero saber. Se você é de São Félix, também comenta o vídeo e sapeca o like! Essa cidade merece ser conhecida e estudada. A sua arquitetura, os seus conventos, as suas igrejas. Aqui, por exemplo, tem o convento Nossa Senhora do Carmo. A construção é de 1715 e em estilo barroco, formado pelo convento da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, possui notável valor histórico e monumental. A Casa da Câmara de Cadeia Pública, construída em 1698. A Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, construída do século XVIII. E também a Igreja Nossa Senhora da Ajuda, construída em 1687. Sem contar os inúmeros casarões e a simpatia desse povo aqui, amigo, nem se fala, viu? Portanto, se você ainda não conhece esse local, tá perdendo tempo, viu? E pra você que assistiu o nosso vídeo e acha importante esse espaço aqui no YouTube, saiba que você pode ajudar nosso trabalho. Eu falo de ajuda financeira mesmo. Dessa forma, posso me dedicar ainda mais no projeto de documentar outras cidades e contar outras histórias. E essa ajuda pode ser feita por meio de um Pix, tá aí a chave, e também fazendo um Valeu Demais. E aproveito também a oportunidade para agradecer as pessoas que já contribuíram. Meu muito obrigado por isso. Mas o nosso voo tá bom, a cidade é histórica e realmente muito linda. Reforço a importância da preservação do Rio Paraguaçu. E pra você que assistiu o nosso vídeo até aqui, fica meu muito obrigado pela sua participação. Se puder, deixe um comentário para saber o que achou do nosso trabalho. Se gostou, não esquece de sapecar o like. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum episódio. Mas eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo.